Então, boa noite oficialmente. Estamos aqui nessa palestra online gratuita, uma palestra para divulgar essa técnica, para chamar a atenção para a avaliação pela Íris. A proposta do tema hoje é a Íris como um potencial para avaliação física e psíquica. Então, meu nome é Paulo Solano, sou naturopata, iridologista, há mais ou menos 10 anos. Me considero engatinhando ainda na área. Temos muito ainda para aprender dentro do campo da Íris. Muitas coisas estão acontecendo nas pesquisas iridológicas. Os países mais avançados nas pesquisas da Íris, que não é uma brincadeira, é uma ciência, é uma arte que é extremamente, como vou dizer, extremamente precisa, extremamente chocante à medida que vamos descobrindo as informações que ela vai nos passando. Os países que estão mais se desenvolvendo é a Coreia do Sul e a Rússia. A Coreia do Sul e a Rússia têm feito pesquisas tremendas. Por exemplo, a Rússia, ela já fotografou a Íris de todos os russos. O governo russo já tirou fotografia da Íris de todos os russos. Eles detêm pesquisas incríveis dentro do campo psicológico, dentro do campo físico, dentro do campo clínico. Existe a pesquisa muito avançada na parte emocional na Itália, na figura do meu querido mestre, doutor Daniele Lourito, que constantemente tem investigado o campo espiritual, o campo emocional dentro da Íris. Espiritual, entendam no sentido de como que o ser humano, como que o indivíduo está nessa relação com Deus, com a espiritualidade. Entendam nesse sentido. O caminhar do ser humano, do indivíduo em direção a Deus. Se ele está bloqueando Deus na vida dele em algum aspecto ou não. O que está dificultando com que ele chegue na saúde espiritual. Existe também na parte clínica, um dos meus grandes professores atualmente também, que é o doutor John Andrews, da Inglaterra, do Reino Unido, que tem feito pesquisas a nível clínico. Incríveis também. Descobrindo sinais, descobrindo, aprimorando as avaliações na parte clínica. Principalmente no que tange às alergias digestivas, artrite reumatoide, doenças autoimunes, questões em relação à suprarenal, novas descobertas. Então, a iridologia é algo que não tem parado. Não tem parado mesmo. Desde a época... Eu vou contar para vocês a história do Gnath von Bexley, na Hungria. Desde a época dele, em que se começou a desenhar o mapa da íris, a coisa não parou. E aqui no Brasil, segundo o doutor John Andrews, da Inglaterra, nós estamos no céu. Porque na Europa já há uma certa perseguição. Já há uma certa perseguição em relação aos natropatas. Apesar de que na Alemanha, por exemplo, existe a rua dos natropatas. Se uma pessoa quer passar por uma avaliação mais natural, um tratamento mais natural, uma linha mais natural, não alopática, ele procura essa rua em que ele vai encontrar ali um profissional que ele está procurando mais voltado para o que a pessoa está precisando mesmo. Mas, enfim, no Brasil, não há uma lei que permita a atuação do natropata, do iridologista, mas também não há uma lei que proíba. Então, nós estamos, assim, como se fala, no vácuo. Os profissionais que estão atuando, estão atuando e atuam seriamente, se fazem um curso de formação sério, não um simples curso de final de semana e a pessoa já vai avaliando as pessoas, falando as coisas de uma forma sem pensar, inconsequente. Não digo em relação a cursos assim, cursos rápidos, como existe dentro das terapias naturais, vários cursos rápidos. Vocês vão perceber ali no meu site, com certeza já devem ter visto, iridologiacuritiba.com.br ou cursosdiridologia.com.br. Eu imagino que é um dos cursos mais longos no Brasil, porque nós tivemos a ideia de realmente fazer com que o aluno tenha essa formação cada vez mais aprofundada na questão física e na questão psicológica para que ele chegue no final do curso e tenha bastante segurança. Na turma do ano passado, tem alguns alunos que já estão se destacando bastante, na turma que se formou e fez o curso um ano completo. Inclusive, uma nos comentou que ela avaliou uma pessoa, essa pessoa ficou estarrecida com o que ela falou durante a avaliação e perguntou, nossa, você tem muita experiência, há quantos anos você trabalha com essa técnica? E ela ficou meio assim, como que eu vou dizer que essa pessoa é a minha primeira avaliação? Como que eu vou dizer isso? E ela ficou pensando, nossa, impressionante, como a gente consegue ter uma informação da íris, uma interpretação da íris cada vez mais aprofundada, cada vez mais profissional, de modo que você sai do curso totalmente preparado. Pessoal, porque o curso realmente é de formação profissional. A ideia é realmente lançarmos profissionais sérios, que não deixam uma imagem ruim da iridologia. A íris é incrível, é uma ciência, é uma arte de se ver nos olhos. Então, durante esse tempo que nós vamos ter aqui juntos, eu vou passar uma série de imagens, explicando, dando esse panorama do que é a iridologia. E daí, no finalzinho, eu vou explicar um pouco o que a gente estuda nesse curso de formação, um pouquinho o que a gente estuda em cada módulo, tá joia? Vamos lá, então. Então, íris, a potencialidade dessa avaliação física e psíquica. Para muitas pessoas, a íris não tem sentido. Para os oftalmologistas, eles não veem sentido algum nessas criptas, nesses buracos que aparecem na íris, nessas colorações, são simplesmente pigmentos, essas fibras são simplesmente fibras. Mas, para o iridologista, ele estuda, ele aprendeu a interpretar o que significam esses pequenos buracos. Ele aprendeu a interpretar o que são essas manchas amareladas. Ele aprendeu a interpretar o que é uma pupila dilatada, o que é uma pupila em miose, e diversos sinais que nós vamos ver daqui a pouco. Então, essa especificidade da íris, mas não só da íris, também da pupila, objeto de estudo da pupilologia. E aqui a esclera, a parte branca, objeto de estudo, então, da esclerologia. Bom, os olhos sempre foram um fascínio de grandes poetas, filósofos. Tanto é que existem tantas expressões em relação ao olhar. Amor à primeira vista, mal-olhado, ei, veja aqui, observe, ei, veja bem o que você diz. Então, muito relacionado ao órgão da visão. Dos cinco sentidos, parece que há um destaque maior, especial, a visão. Os olhos, a íris, dentro do globo ocular, é a única parte visível do sistema nervoso. O restante está por detrás, passa por dentro da medula espinhal, dentro da coluna vertebral, e não é visível. Somente é visível a íris, que é uma extensão do cérebro, é uma extensão do sistema nervoso. Por isso que o que estiver acontecendo nela, sinais, buraquinhos, manchas, raios, nossa, muitos sinais, que a gente estuda isso dentro do curso de formação. A interpretação de cada sinal, tanto na parte clínica, quanto na parte psicológica. Cada sinal que nós vemos na íris tem uma relação com o órgão, com uma disfunção, com uma predisposição, com características psicológicas que estão ligadas ao sistema nervoso. O sistema nervoso central, autônomo, periférico, espalhado por todo o corpo. Então, é uma antena receptora de informações. Se o estômago não está bem, informações são passadas à área do estômago, para que o eridologista, que detém esse conhecimento, ele entenda que o estômago da pessoa está dando sinais que não está bom. Então, isso acontece bastante. Você já ouviu falar de aneridia? Aneridia significa um distúrbio, um desequilíbrio genético, um distúrbio nos genes que formam a íris. A aneridia é uma pessoa que não possui íris. Essa pessoa, apesar de ter essa escuridão, apesar de ser um olho marrom, apesar de ter uma aparência de íris marrom, não é. Não é uma íris. Aqui a gente tem a imagem ampliada. Essa pessoa não formou as fibras da íris. O que acontece que a pessoa não forma a íris? É um desequilíbrio no gene número 11, é o gene Pax 6. Ele se encontra no braço curto do cromossomo 11, na banda 3, do braço curto do cromossomo 11. É o gene Pax 6. Esse gene Pax 6 forma a íris. Se a pessoa tem algum distúrbio, alguma alteração, e geralmente isso acontece devido ao impacto emocional dos ancestrais, dos pais, dos avós, alguma deficiência nutricional, pode gerar alteração na formação desse gene, que forma a íris. É um dos casos em que não conseguimos fazer avaliação, porque a pessoa não possui íris. Mas é relativamente raro. Mas pode acontecer. Pessoal, aqui nós temos várias íris de animais. Aqui é de um husky seberiano, aqui a íris de uma iguana, uma íris de um cavalo, uma íris de um coelho. Perceba que sempre tem a pupila, uma região central, que é, na verdade, o tubo gastrointestinal. uma estrutura que segura essa diferença aqui, que é chamada de banda do sistema nervoso autônomo, e toda a região da íris. Perceba que no cavalo existe uma camada aqui em volta da pupila. Essa camada, ela vem lá do fundo do olho, da retina. Uma pessoa me perguntou a semana passada se existia a linha animal, a heredologia voltada para animais. Sim, completamente. Essa avaliação pela íris de animal, existem equipamentos específicos que conseguem captar, não precisa encostar no olho do animal. Então, existem profissionais nos Estados Unidos especializados na avaliação heredológica animal de cavalos para verificar, por exemplo, a deficiência de algum mineral para se avaliar a estrutura óssea do cavalo, às vezes em competições. Eu já cheguei a fazer a avaliação de cachorro, de um púdol. Você sabe que tem pessoas que muitas vezes têm um apego muito grande ao animal e muitas vezes cuidam mais que os próprios filhos. Às vezes até fazem tratamentos homeopáticos e tudo mais. E ela realmente era um casal em que eles não tinham filhos, mas tinham um púdol. E esse púdol era bem apegado à família e toda aquela história. E ela me chamou até a casa dela para avaliar o cachorro. O mais curioso é que no dia da avaliação apareceu junto a homeopata dele e ela foi acompanhando a avaliação. Eu nunca tinha feito a avaliação em cachorro, mas pensei, vou tentar, vou ver o que acontece. Tirei a fotografia, comecei a fazer uma avaliação como se fosse humano e as informações foram batendo já com o diagnóstico que a homeopata já tinha feito na questão de coluna do animal. Eles tinham pego esse animal na rua, ele tinha sido muito maltratado, chutado, e ele realmente tinha alterações nas vértebras lombares. Isso nós conseguimos ver também no olho humano, alterações de coluna. Se alguém no grupo trabalha com área de coluna, é um prato cheio, porque nós conseguimos verificar alterações neuromusculares nas vértebras da coluna. Então, a eridologia animal, perfeito, pessoal. Se iridologistas no Brasil existem pouquíssimos, iridologistas, então, da linha animal, que peguem cachorros para avaliar, gatos, talvez mude alguma coisa na anatomia, com certeza, mas dá para se adaptar, sim. E esse é o olho humano. O olho humano com as suas manchas, as suas lacunas, esse sinal que se destaca é o sistema nervoso autônomo. Cada partezinha do olho mostra uma parte do corpo. Tá? Nas análises biométricas, se fala que a íris passa muito mais informações fidedignas que a própria digital. Tanto é que quando se tira a fotografia da íris em empresas para verificar se aquele é o funcionário que pode adentrar naquele ambiente, naquela sala, enfim, se faz, na verdade, uma avaliação, a fotografia se pega, na verdade, dessa estrutura que nós chamamos de colarete, porque ninguém apresenta uma estrutura de colarete igual ao outro. né? Então, os exames biométricos, eles acabam pegando essa estrutura chamada colarete. Não pega coloração, não pega outros sinais, porque são sinais mutáveis. As manchas, os sinais de pigmentos, eles mudam bastante. Quer dizer, não bastante, mas eles podem mudar. Mas essa estrutura de colarete, ela é única. Ela mostra o sistema nervoso autônomo, tá? Essa estrutura aqui que eu estou falando para vocês, ó. Na verdade, nós aprendemos no curso, já no módulo 2, o curso tem 15 módulos, o curso de formação. Nós aprendemos a avaliar essa estrutura, tem vários formatos dessa estrutura, existem vários tipos de banda do sistema nervoso autônomo, ou também chamado de colarete na oftalmologia. existem vários formatos dessa estrutura, e ela mostra não só o sistema nervoso autônomo, como também mostra a anatomia e a fisiologia do intestino. Segundo o formato em que ela esteja, segundo a cor que esteja próximo dela, isso estará nos mostrando a anatomia intestinal e a fisiologia intestinal. Mas também nós conseguimos ler o fator tempo nessa estrutura, o tempo através do genetelômero. Nós conseguimos verificar também nessa estrutura chamada banda do sistema nervoso autônomo. Tá? Como eu comentei com vocês, essa estrutura no meio é a pupila, que na verdade é um buraco. Nós estudamos no curso com o nome de pupilologia. A pupila pode nos mostrar o sistema nervoso central, o relacionamento com a mãe, a glândula timo, ela nos mostra como está o nosso livre-arbítrio, ela nos mostra o eneagrama, o eneatipo da pessoa, ela nos mostra a coluna vertebral e ela nos mostra o genótipo, a genética da pessoa, nós lemos aqui. Na orla pupilar interna, uma camada que temos em volta da pupila, doutor John Andrews chama de o futuro da eridologia. O futuro da eridologia é nós irmos para dentro, cada vez mais para dentro. E como nos falou há pouco tempo o doutor Silvano Esguario, da Itália, o hipospupilar, o movimento da pupila de miose, midriase, miose, midriase, na verdade, aquele diafragma da máquina fotográfica foi baseado nos movimentos pupilares. Então, esse diminuir e aumentar da pupila nos mostra, na verdade, com esse movimento, esse pulsar, algumas tendências patológicas muito antes de acontecer, como Alzheimer, com Parkinson. É possível que nós consigamos ver nesse movimento pupilar, transformando esse movimento em impulsos elétricos, como se fosse um ecocardiograma, transformá-los naqueles picos e verificarmos as tendências. É um estudo bem recente que está sendo feito também. Na íris, a eridologia estuda aqui desde a pupila até o final e a esclera que estuda, então, a esclerologia estuda a esclera, que é essa parte branca, os vazinhos que se formam aqui, algumas estruturas que aparecem aqui. A questão aqui, por exemplo, se você vê um sinal na área cardíaca, a pessoa tem uma predisposição a problemas cardíacos, mas se já aparece na esclera, na parte branca, um sinal relacionado a problemas cardíacos, que é, por exemplo, o caso... Deixa eu desenhar aqui para vocês. Se na esclera da pessoa aparece um sinal como esse aqui, por exemplo, um L, esse aqui, esse sinal nos mostra que há uma tendência para ataque cardíaco fulminante. Há uma tendência. Mas aqui, na íris, mostra-se a tendência. Tendência. Como está sendo mostrado aqui, nesse sinal. Apesar de ser olho direito, quem já estudou oridologia sabe que, nos mapas clássicos, o coração sempre está sendo colocado aqui. Mas, no mapa moderno, nos mapas mais modernos de oridologia, o coração também está aqui no olho direito. Tá? E no olho esquerdo, ele é colocado num outro local também. Dentro do colarete, dentro da zona pupilar, o coração também é colocado aqui dentro. Então, são marcadores novos que estão surgindo e você pode estudar isso de uma forma mais atual. Esse sinal, na esclera, ele nos indica que há um caminhar, um caminhar. aqui a tendência, aqui o que já está acontecendo. Tá? Por isso, a importância da esclerologia. Nós, em breve, iremos lançar um curso de formação esclerologia. Estamos caminhando para isso. Estamos verificando essa possibilidade. quem já veio Curitiba sabe que nós temos o Museu do Olho. Você já deve ter visto esse desenho que é o Olho de Deus, chamado Olho de Deus. Ele é a nebulosa de Hélix, que está aí no espaço parecendo um olho, chamado Olho de Deus. Na mitologia grega, pessoal, é chamado Deusa Íris, uma deusa dentre os vários deuses, Apolo, Perseu, Ariadne, Atenas, etc, etc, etc. Existia entre eles a deusa Íris, que era uma deusa que trazia informações do mundo espiritual para o mundo dos humanos. E aqui a flor Íris. Então, quando nós olhamos na íris de uma pessoa, na verdade, nós estamos tendo acesso ao que essa deusa, é tudo questão de arquétipo, é tudo questão arquetípica dentro da mitologia. Nós temos módulo, que é o módulo 7 no curso, que nós falamos de mitologia grega e os perfis raídios, perfis psicológicos. É muito interessante, porque a gente consegue entender as histórias humanas, as nossas próprias histórias, dentro dos arquétipos da íris e a mitologia grega, os arquétipos da mitologia grega. Então, essa deusa íris, quando nós olhamos na íris de uma pessoa, é como se essa íris estivesse fornecendo realmente informações, mensagens, para que a gente ajude essa pessoa a recuperar a sua saúde, a encontrar a causa do desequilíbrio, e que não fiquemos somente passando remédios naturais, ainda que naturais, claro que são melhores, que os alopáticos, que os químicos, é melhor você recomendar para uma pessoa, ao invés de fluxetina ou rivotril, um extrato de hipérico perforato para trabalhar a questão emocional, para conseguir dormir melhor, um complexo B bem forte para a pessoa relaxar e dormir bem, claro que é muito melhor, porém, muitas vezes, não vai na causa, onde é que está a causa? Por que que a pessoa não está conseguindo dormir? Ou por que que a pessoa não está feliz, alegre, está sempre depressiva, melancólica? O objetivo é irmos na causa, daí a pessoa não precisará tomar nada, mas, como eu disse, melhor, como um aluno meu comentou ontem, professor, melhor o natural, ao invés do alopático, mas tudo bem. Então, existem tantas cores de olho, pessoal, olho verde, olho azul, olho marrom, as pessoas de olhos azuis, segundo Hipócrates, já tem que cuidar mais com o sistema linfático, ele já sabia isso, 400 anos antes de Cristo, ele já sabia que as pessoas tinham uma tendência à retenção de líquidos, à retenção de água, ele já sabia que as pessoas tinham uma tendência a problemas nas linfas. Nós temos alguns humores no corpo, o humor que é o sangue, o humor que é a linfa, e o humor digestivo, humor biliar, por isso, as íris linfáticas, as íris hematógenas, que tem como base o humor sangue, as pessoas sempre têm que cuidar com a parte sanguínea, e as pessoas de olhos verdes, que têm que cuidar com o humor bilis, as pessoas têm uma tendência a problemas biliares, vesícula, fígado, sempre têm uma tendência a ter problemas nessas áreas, tá? Então, aqui nós temos a área do cérebro, no mapa da íris, a área da perna, aqui nós temos o olho direito, tá? representado, aqui a área do ouvido, do ombro, pescoço, pulmão, área da mama, área do braço, do fígado, área do pâncreas, ovário, testículo, área do ciático, da virilha, da perna, do rim, área genital, da bexiga, da coluna, aqui nós temos a área do estômago e também representado a esôfago, escápula, aqui o estômago mais representado na parte interna, a parte da garganta, a parte da face, isso aqui é o olho direito, né? Então, a parte clínica, pessoal, existem muitos mapas hoje, esse aqui é o mapa clínico, esse aqui foi o primeiro, né? As pessoas perguntam como é que começou a ideologia, as pessoas acham que a ideologia é algo que veio do Japão, da China. Não dá para dizer que não existiu lá, com certeza, como que não? Tantas coisas vieram do Egito antigo, da China antiga, da Índia antiga, com a medicina hervédica, a medicina chinesa, tão antiga. Mas como ciência mesmo, como investigação científica, começou ali, na verdade, na Alemanha, 1670, com Philippus Mainz. Mas foi em 1800 e pouco que esse médico, Ignatz von Pexley, na Hungria, em Budapeste, na verdade, Egerwar, perto de Budapeste, ele é um menino de 10 anos de idade, isso tem no histórico, tem lá no site Heredologia Curitiba, no histórico, e está explicando a história dele. A gente vê isso no módulo 1 do curso. É muito importante relembrar o que aconteceu na história da Heredologia. Não entrar no campo da Heredologia sem saber tanta coisa que aconteceu, tanta gente que se sacrificou, tanto trabalho que foi feito. Imagina o trabalho desse senhor na investigação do mapa heredológico, do primeiro mapa heredológico. Nossa, muito trabalho. E um menino de 10 anos de idade, ele atirou numa coruja, um menino imperativo, a coruja caiu, fraturou a... perdão, ela caiu, machucou, ele correu para socorrê-la, ela cravou as garras na mão esquerda dele e ele não viu outra forma a não ser quebrar, fraturar a pata direita dela. imediatamente, ao fraturar a pata direita, apareceu o olho encheu de sangue e dizem os registros que apareceu um sinal, um ponto escuro no olho direito dessa coruja. E esse menino, ele notou e ele percebeu que poderia haver uma relação da fratura da pata dela com aquele sinal. Isso ficou na cabeça dele. Anos mais tarde, depois que ele fez medicina, ele verificava em todos os pacientes com problemas cardíacos se tinha algum sinal na área do coração, problemas pulmonares, se tinha alguma área na área do pulmão, algum sinal na área do pulmão. E ele foi verificando que havia relações. E ele chegou, então, nesse mapa, um mapa em húngaro, 1886. Vejam que ele mostra o pulmão direito, o olho esquerdo, o pulmão esquerdo, no olho esquerdo, o coração. Hoje, a gente já sabe que o coração também está aqui também. A gente nota muitas debilidades cardíacas quando a gente vê aqui também, na área cardíaca. E aqui também, como eu comentei com vocês. Isso a gente vê dentro do curso, esses novos mapas da eridologia também. Então, esse é um mapa que a gente fornece aos nossos alunos, é o mapa da íris atual, um mapa que tem marcações bem importantes. Vocês podem notar o coração aqui no olho direito, como eu comentei com vocês. Nós temos a área da mama, no mapa clássico, a área da mama sempre foi colocada aqui, pelo Dr. Bernard Jensen, inclusive, nos Estados Unidos. e a área da mama nós também verificamos aqui. O outubro rosa, que passou há pouco tempo, nós conseguimos verificar sinais nessa área da mama que há uma confiabilidade muito maior do que em relação à área da mama aqui. E a mama esquerda no mapa clássico sempre esteve aqui. E não há problema, ela está aqui. Porém, a possibilidade, quando tem sinais aqui, da mulher ter problemas mamários ou homem também, é em torno de 3%. E aqui nessa área que é a mama do lado esquerdo, a chance de tiver sinal aqui é de uns 80%. Então, nós devemos dar uma atenção a essas áreas novas, como a amígdala cerebral, como a região do útero que também está aqui, não somente aqui. A glândula suprarenal que também está mais alargada para um lado, para o outro. Então, pessoal, a glândula tireoide que não está somente aqui no mapa clássico, mas aqui também. Alguns de vocês comentaram aqui que já são profissionais da heredologia, mas eu digo para vocês que há muitas mudanças, há muitas coisas novas, muitas coisas diferentes nas pesquisas heredológicas que nos ajudam. São como que camadas, camadas sobre camada de interpretação, camadas sobre camada. Não podemos ficar limitados numa só abordagem. Existem várias escolas, isso que eu não comento nada, da heredologia russa, da heredologia coreana, porque existem muitas linhas de heredologia. porém, eu tenho comentado que mais se adapta para nós aqui do Ocidente e que são coisas mais úteis. Além do que, muitas pesquisas na Coreia do Sul e na Rússia não são divulgadas. São pesquisas fechadas mesmo, dentro do governo. Então, esse aqui é o mapa atual que nós montamos de algumas áreas diferentes. essa divisão de ângulos nos ajuda bastante também, a divisão de ângulos. Dr. Grudev Singh Calça, um geólogo, ele nasceu no Texas, ele que trouxe a heredologia para o Brasil e ensinou muitos heredologistas antigos no Brasil hoje, ele que foi o primeiro professor um dos primeiros professores. Ele atualmente mora no Brasil, na região da Paraíba, não sei se ainda dá cursos, acredito que não, mas o Dr. Grudev é um excelente professor, um excelente entendedor da ciência e da heredologia, principalmente na questão homeopática e na questão psicológica. Ele andou durante muitos anos com o Dr. Danny Johnson, que também é dos Estados Unidos, e eu tive a honra de ter aula com ele durante um ano no curso de formação de heredologia integrada. Aí uma foto num congresso, um congresso nacional de heredologia, promovido pela Associação Mundial de Heredologia Diagnose, e ele estava presente contribuindo com uma palestra. O Dr. Grudev tem um livro que é a Heredologia Integrada, um livro incrível também, muito bom. Antigamente, quem fez cursos de Heredologia, cursos antigos, a gente chamava de Constituição Forte. Eu, quando estudei, também tive essa informação de pessoas de estrutura forte, são pessoas que têm as fibras bem fechadas do olho. Hoje, já existem estudos encaixando a sua íris dentro de certas constituições. Constituição hidrogenoide, constituição neurogênica, se for uma linfática, será neurolinfática, mistobiliar, carbonitrogênica, nossa, muitas e muitas, ansiedade tetânica, muitas constituições. Mas, um russo chamado Yakimov, ele fez uma pesquisa baseada na estrutura das fibras. Ele pegou esse tipo de pessoa com as fibras bem fechadas do olho e fez com que essas pessoas passassem por certas provas de resistência. E ele verificou que essas pessoas tinham uma resistência tremenda, uma resistência muito grande. Ele pegou também esse tipo de pessoa que tem uma estrutura mais debilitada, mais delicada, porque todos esses buracos, essas lacunas, essas criptas, esses pontos de defeito que a pessoa apresenta, não só essas lacunas grandes, são pontos fracos genéticos. Por quê? Porque, segundo o doutor Celso Batelo, de São Paulo, segundo a doutora Liane Berengues, também de São Paulo, eles comentam dentro da visão médica que no desenvolvimento embrionário aconteceu alguma coisa, alguma má formação no desenvolvimento desses órgãos, lá na fase embrionária. E daí, isso reflete na estrutura das fibras da íris. Então, onde você vê um buraco, por exemplo, se aqui nós temos um buraco, e esse buraco, essa lacuna, nós chamamos de lacuna nos estudos da heredologia, ou da micossemiótica, chamado de lacuna. A micossemiótica iride é o nome dado para a heredologia na Europa, segundo o nosso querido doutor Clodoaldo, que faz a ponte Itália-Brasil. Essas lacunas, se nós encontramos uma lacuna na área do pulmão, quer dizer que na formação embrionária do pulmão, aconteceu alguma coisa, algum problema, e daí aparece na área do pulmão, na íris, uma abertura de fibras, alguma coisa diferente, relacionada, por exemplo, comparando com essa estrutura aqui. Então, compare essa estrutura com essa estrutura aqui, com essas lacunas. é uma fragilidade genética, tá? Ok. Só para passar para vocês essa informação. O tema da palestra é potencialidades de uma avaliação da íris. Na parte clínica, por exemplo, eu quero abordar esse caso aqui. Esse rapaz, 32 anos, ele me procurou certa vez, difícil atender homens, de 10 pessoas, 8, 9 são mulheres. Raramente vêm homens para a consulta. Eu atendo aqui em Curitiba, unicamente em Curitiba atualmente, e a maior parte são mulheres. Mesmo quando eu atendia em interior de São Paulo, quando eu fazia viagens, hoje não faço mais viagens para atendimentos. Com muitas atividades que temos, é complicado fazer esse tipo de trabalho fora. Deixo para os meus alunos que temos alunos de todo o Brasil, que eles vão disseminando essa técnica com seriedade. Deixamos para eles. Esse rapaz, quando eu tirei a fotografia da íris dele e coloquei na tela, ele já ficou apavorado. O que são esses buracos? Essas mutilações na estrutura. Eu tenho na minha mesa uma imagem com fotos de várias estruturas. E ele começou a comparar com uma pessoa como aquela anterior, com as fibras bem fechadas, uma densidade de fibras. E quando ele olhou essa estrutura frágil dele, ele já tinha visto ali frágil, porque as pessoas são muito rápidas, tem um pensamento muito rápido, porque são muito emocionais, são muito desse lado impulsivo, são muito do visual, desse lado visual. E daí eu comentei, olha, você tem uma estrutura mais delicada, mais frágil, porque isso aconteceu na formação embrionária. Daí eu expliquei tudo para ele, expliquei em relação à orla pupilar interna, da genética, expliquei da parte psicológica, do octógono irídio, que ele era bastante, como vou dizer assim, ingênuo nos relacionamentos com o mundo externo, nas questões também relacionadas à família. Fui comentando bastante coisa em relação a ele na questão dos desejos mais íntimos, mais profundos, com essas lacunas nessas regiões aqui do ID. Fui comentando uma série de coisas, na parte clínica também. Comentei aqui também da área pulmonar, comentei aqui da área da perna, comentei da área renal, comentei da área genital, porque aqui no mapa, se é homem, é pênis, se é mulher, é a região vaginal, e comentei dessa região, que é a região de testículo. São pontos fracos, estão escuros, enfim. Quando eu comentei esse sinal em relação a essa parte de testículo e verificando essa entrada que acontece nessa área aqui, objeto de estudo do assunto cronorísquio, desenvolvido pelo doutor Daniele Laurito, da Itália. Mas quando eu comentei dessas áreas mais genitais, mais hormonais, mais sexuais, ele já regalou o olho e falou, olha, eu vim aqui por causa disso mesmo. Eu estou com 32 anos e estou impotente. Como que pode um homem de 32 anos impotente? Eu não consigo entender o quê? O que está acontecendo comigo? Quando verificamos, então, e comentamos com ele que ele tinha pontos fracos e que ele tinha esse lado muito ingênuo, muito sensível, muito emocional e extremamente irritado no sistema nervoso, eu fui comentando, passei um tratamento de reequilíbrio e ele não voltou mais depois do retorno e da finalização do tratamento. Quando a pessoa não retorna mais, ou é porque ela não sentiu nada, ou é porque ela recuperou o desequilíbrio em que ela estava procurando recuperar, que foi o caso dele, por algumas mensagens que ele passou por e-mail que estava ótimo e querendo renovar o tratamento. Porém, não continuou aspectos que precisavam continuar. Ou seja, a íris mostra essas tendências da pessoa. Esse aqui é um outro caso que eu quero mostrar para vocês de um olho esquerdo. Nesse olho esquerdo, nós notamos aqui, por exemplo, a área do coração. Vocês podem notar que nós temos a área dos bronquíolos e a área do coração muito próxima. Uma dica que a gente dá para os alunos é que a área cardíaca se envolve com a banda do sistema nervoso autônomo. Então, quando o sinal se envolve com o colarete, está relacionado com a área cardíaca. Quando está fora, a área pulmonar. Eu comentei com ela, olha, você tem uma estrutura frágil, alguma debilidade cardíaca. Tem alguém na família? Olha, meu pai morreu de ataque cardíaco fulminante, mas eu não sinto nada. Ou seja, ela traz a predisposição que pode desenvolver ou não, de acordo com o estilo de vida, de acordo com o que ela leva a vida dela. lá, né? Esse aqui é um outro sinal, pessoal, mostrando divertículos intestinais. Notem que esses divertículos intestinais, esses buraquinhos que nós vemos dentro do intestino, eles nos mostram ninho de parasitas, vermes diversos, a flora intestinal desequilibrada, a tendência a ter as bactérias patógenas em grande quantidade e uma tendência a ter as bactérias boas em baixa quantidade, os acidófilos, os bífidos. Então, com certeza, temos que equilibrar essa área intestinal dessa pessoa, porque dentro das pesquisas heredológicas clínicas modernas, nós temos verificado que dentro aqui da banda do sistema nervoso autônomo, alterações nessa área levam a alterações autoimunes. Então, para essa pessoa aqui é um pulinho, desenvolver pólipos, desenvolver câncer intestinal, a gente verifica esse tipo de sinal em histórico de câncer intestinal na família, uma tendência a guardar mágoas do passado, quando tem essas criptas dentro do colarete. E isso a gente vai conversando com a pessoa e conseguindo localizar onde é que está a causa dos seus males. Aqui nós temos um olho direito, uma lacuna borboleta, uma lacuna dupla na região do pâncreas. Essa coloração alaranjada, ela já indica que há um desequilíbrio de pâncreas. Então, nós devemos regular esse desequilíbrio hormonal. O pâncreas precisa de cromo, de zinco, que são adaptogênicos para o pâncreas. Sempre quando vemos esse sinal duplo na área do pâncreas, há uma tendência muito forte a desenvolver o que se chama de diabetes. Tá bom? Aqui nós temos uma lacuna chamada lacuna sapato. A lacuna sapato nos indica uma tendência a rins policísticos. Então, essa pessoa deve cuidar bastante com essas tendências. Eu estou falando para vocês a nível clínico, abordagens, explicações. a nível clínico. São as potencialidades que a íris nos fornece, baseada em muitas pesquisas clínicas. Nem sempre a gente vai colocar a íris da pessoa na tela depois de fotografar e vai falar tudo o que a gente está vendo. Mas a gente tem que saber como profissional tudo possível que o olho está mostrando. mas de repente a gente vê tudo, todo o panorama e pegamos um assunto e discorremos sobre ele. Muitas vezes a pessoa quer tomar um remedinho mágico, mas a causa muitas vezes é o emocional que deve ser equilibrado ou até o lado relacionado a traumas, algum evento marcante que ainda está entalado que a pessoa não resolveu. Para isso não há remedinho mágico, apesar que hoje já existe algo que consegue nos ajudar bastante como profissionais, que é dentro da terapia aflodíris. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Pessoal, essa aqui é uma lacuna chamada lacuna medusa. A lacuna medusa indica uma tendência, quer dizer, ela indica primeiro que há um histórico familiar de tuberculose. Você sabe hoje que o câncer é como se fosse uma continuação da tuberculose porque os dois têm algo muito incomum, algo muito peculiar, que é o sofrimento profundo, aquele pesar, aquele pesar profundo, aquela coisa que você não resolveu lá do passado. tanto tuberculose tem a ver com isso quanto câncer. Então, você regular esses aspectos vai lhe ajudar bastante saber essas tendências que aconteceram na família e você conseguir resolver isso daí também. Flávia, você tem uma pergunta? Eu vou abrir o seu áudio. Fique à vontade. Pode fazer de forma objetiva, se possível, para que a gente não perca o tempo aqui, nas nossas explicações tem bastante tela. Mas fique à vontade, pode fazer a pergunta, Flávia. Eu vou abrir o seu áudio. Pode perguntar. Flávia, está sem áudio? Ah, tá, você está sem áudio. Tá bom, não tem problema. aquela mãozinha ali, pessoal, na tela de vocês, você clica naquela mãozinha, eu já sei que você quer abrir o seu áudio para fazer a pergunta, tá bom? Se você quiser, então, fazer pelo áudio, é só você clicar naquela mãozinha que eu abro para você. Ou você faz a pergunta pelo chat, ali, que depois eu vou respondendo, tá bom? Tá ótimo. Mais ninguém? Tá ótimo? Podemos continuar? tá tudo mundo bem? Vamos lá. Tá, pessoal, então, queria comentar com vocês sobre essa lacuna. Esses tipos de lacunas nós estudamos dentro do curso no módulo 2. São os vários tipos de colarete e os vários tipos de lacunas, tá? Para quem já trabalha com a técnica da íris, da eridologia, os cursos antigos, que foram feitos ou até mesmo atuais em que não se abordou os vários tipos de lacunas. Eu, no começo, também não abordava. Depois, eu comecei a perceber a importância de se falar. Porque quando você tira a foto de um olho cheio de lacunas, cheio de buracos, você fica perdido. Você pensa, nossa, por onde eu vou começar? se você tem o conhecimento dos vários tipos de lacunas, isso vai te ajudar bastante, porque você vai conseguir visualizar no meio de tantas lacunas, aquelas que têm formatos peculiares e que nos mostram, nos dão pistas das predisposições dessa pessoa. Nessa imagem que vocês têm aí, eu coloquei, é um caso de fibromialgia, uma das coisas mais importantes nos estudos que a gente verifica já no módulo 1, que a gente sempre fala para os alunos no curso de formação, é que a íris não faz diagnóstico, nós não podemos falar em diagnóstico. Mesmo que você fique revoltado, que você seja do perfil agitador, isso nós conseguimos ver pela íris, se você tem um perfil de ir contra as ordens pré-estabelecidas, as normas, nós conseguimos ver isso pela íris tranquilamente, se você é revoltado, rebelde. Mesmo que você fique revoltado, ah, mas por que não? A íris é incrível, ela mostra assim. Pensa bem, essa pessoa, quando eu tirei a fotografia do olho dela, esse é o olho esquerdo dela, tá? Quando eu coloquei na tela, eu comentei, e isso a gente fala durante o curso, a gente dá esses pulos do gato, essas dicas, para que a pessoa fique confiante cada vez mais, e ela vai confirmando com as pessoas. Quando eu comentei com ela, veja, eu estou verificando o seu estômago muito lento, sua digestão muito lenta, uma hipocloridria digestiva, aquele estômago que estufa, que dá gases, essa escuridão central mostra para mim que há uma a desbiose presente, a desbiose é toda essa alteração de flora intestinal, a carência de enzimas digestivas, pessoal, eu dou bastante ênfase nessa parte porque a minha formação é de naturopatia, as minhas raízes são da naturopatia. Se vocês me perguntarem, professora, se vê durante o curso tratamentos? Sim, nós vemos durante o módulo 5 os tratamentos com alimentação, a gente estuda sobre as vitaminas, sobre os alimentos, as propriedades trofoterápicas dos alimentos, o que tem na mação, o que tem no melão, o que tem na berinjela, qual o ingrediente principal tem no pepino, na abóbora, no brócolis, etc, etc, etc. A gente dá uma uniformizada na turma, na questão de plantas medicinais também, na fitoterapia, não temos muito tempo para isso, o certo seria fazer um curso só de naturopatia, eu fiz um curso só de naturopatia, então, eu tenho também toda essa gama de conhecimentos, mas, durante o curso, passamos o essencial para que o aluno consiga já ter uma segurança. Então, essa questão estomacal é muito importante, e isso só vai ser regulado a pessoa utilizando-se de enzimas, como a enzima do mamão, a enzima do abacaxi, certos prebióticos, certos probióticos, o vinagre de maçã ajuda a ativar o estomago lento, a pimenta caiena, a pimenta dos índios, cháienes, ela ativa também muito a digestão, né, isso é bem importante. são dicas que a gente vai dando para os alunos começarem a regular o organismo dos seus clientes, pacientes, interagentes, enfim. Mas eu comentei com ela em relação a isso, comentei com ela em relação à estrutura da banda do sistema nervoso autônomo dela, que está mais próximo da pupila, e isso indica um DNA materno, a predominância de um DNA materno. me chamam muito a atenção essas fibras radiais, que isso aqui indica muita sensibilidade, muita dor, sensibilidade no corpo todo, tendência a dores pelo corpo. Quando eu comentei isso com ela, e quando eu comentei dessas mamilações que estão aparecendo aqui, desses mamilos, que indicam hiperatividade imunológica, uma hiperatividade dos macrófagos no intestino, isso é assunto da iridologia inglesa, iridologia moderna. Quando eu comentei isso com ela e comentei outras coisas, ela parou e falou, olha, eu vou te contar então por que eu vim aqui. Eu estou com um diagnóstico de fibromialgia e eu não quero tomar aqueles remédios, aqueles medicamentos, e mesmo assim não tem me feito muito bem, não tem me feito efeito. e eu gostaria de uma outra visão da naturopatia, da aridologia, o que pode me ajudar, enfim. Além da avaliação emocional traumática, de eventos traumáticos através do cronorísquio, eu organizei todo um tratamento de equilíbrio intestinal, equilíbrio imunológico, equilíbrio dessa acidez, que ela apresenta bastante grande, alcalinizando o sangue, com vários, com protocolo bem organizadinho, mas eu não falei fibromialgia para ela. Porém, eu fui utilizando termos que foi conduzindo para se chegar nisso que ela, você disse, mas não disse com o nome da medicina, porque nós não somos médicos, somos terapeutas, somos naturopatas, podemos até ter doutorado, somos doutores, mas não somos médicos alopáticos, não podemos falar em diagnóstico, não podemos falar em doença, não sei se tem algum médico aqui no grupo, tem a doutora Ângela que faz parte do curso desse ano, doutora Ângela, 2014, ela faz, de 2015, ela faz parte da turma, é uma médica ginecologista, ela pode falar de diagnóstico, mas nós não falamos fibromialgia, mas na nossa cabeça a gente já imaginou o quadro clínico, porém a íris não faz diagnóstico, você não consegue ver os sinais e falar você tem fibromialgia, você não pode, mas a íris ela não revela isso, você não pode dizer, olha, pela sua avaliação, você tem diabetes, não, não podemos falar em diagnóstico, doutor Silvano Esguario, recentemente no curso que tivemos com ele, um médico da Itália, também, ele frisou que a íris não faz diagnóstico, isso é importantíssimo, mas nós temos muito mais que um diagnóstico, nós temos um panorama, é um pré-diagnóstico, sindrômico, segundo o doutor Celso Matelo, nós temos esse panorama geral da pessoa, nós temos tantas informações, clínicas, psíquicas, emocionais, espirituais, que não dá tempo de falar tudo para uma pessoa em uma consulta, e nem se deve, no retorno, quando ela voltar depois de um mês, você pode falar mais alguma coisa, depois, mais alguma coisa, você pode montar relatórios e enviar para ela, mas o importante é que a gente chegue no ponto-chave, qual que é o ponto-chave dessa pessoa? A partir dali, muitas vezes, aconteceram coisas traumáticas e a partir dali aconteceram desequilíbrios, eu vou mostrar depois em uma imagem, em umas imagens. Ok, ok, ok. Ah, o Adriano está comentando o próprio kefir, professor. Sim, com certeza, Adriano, perfeito, kefir, excelente para isso, de acordo com a fermentação, o número de horas de fermentação dele vai ter um efeito para a diarreia ou para o intestino preso, excelente o kefir. Cataplasma de kefir no rosto, excelente para acne, bem interessante o kefir. Pessoal, se nós queremos, se nós quisermos saber se os sinais na iris de uma pessoa são de bastante relevância transgeracional, nós olhamos a união de uma psora ou discromia, como é chamado na Europa, com a união de uma lacuna. Uma lacuna e uma psora ou discromia ou hiperpigmentação ou pigmento de melanina, enfim, tudo a mesma coisa, a união de dois sinais como esse pertinho um do outro, às vezes a psora está dentro da lacuna, isso indica para nós, nesse pano de fundo da íris, que essa pessoa tem influências nessa área transgeracional, ou seja, um sinal que está vindo da família há muito, muito, muito tempo, porque a íris mostra a genética, a epigenética, o fenótipo da pessoa. Essa aqui é uma pessoa que me mandou a foto do olho dela, ver se eu conseguiria fazer uma avaliação, fica difícil avaliar sem ampliar a íris. Eu fiz na medida do possível e enviei para ela algumas informações que são claras. Uma delas, através da flecha vermelha, eu mostro para vocês que há uma escuridão central, um laranja central. Esse laranja indica desequilíbrio do pâncreas. Tendência a desglicemia, alterações de açúcar. Se abalar o emocional para essa pessoa, pode ser que o açúcar se desequilibre. Também conseguimos perceber, através dessa borda preta, que é o anel de pele, chamado anel escamoso, a deficiência de silício. Silício é um mineral da pele, é um mineral primordial para a pele. Nós encontramos o silício no pepino, nós encontramos o silício na aveia, no chá de cavalinha, excelente o silício para a pele. Então, essa senhora, ela tem uma tendência grande a alergias, a problemas de pele. Notem isso daqui. Aliás, há uma relação desse sinal na área do nariz com o pâncreas e com a pele. porque a área do nariz na fisiognomia ou fisiognomonia, ela mostra o pâncreas. Aqui mostra o fígado. Aqui mostra o coração. Aqui mostra o baço. A flecha verde é uma psora na área de fígado. a flecha azul radicais livres sendo armazenado, circulando na região das cordas vocais. A flecha branca nos indica uma tendência a hemorroidas. É um sinal que eu verifiquei aqui quando eu ampliei um pouco mais. Tá, pessoal? Então, nós conseguimos ter essa avaliação clínica. Podemos ter uma avaliação espiritual, uma avaliação emocional, uma avaliação psíquica, uma avaliação do ponto de vista do cronorísquio. Segundo o doutor Danieli Lourito, a íris ela não é plana. Ela não é plana. Ela é, na verdade, como é que eu vou dizer? Como é que se chama essa figura? Espiral. Nós podemos avaliar a íris porque a íris é uma espiral em camadas de interpretações. Nós podemos avaliar do ponto de vista físico, do ponto de vista do tempo, do ponto de vista do espaço. Podemos avaliar do ponto de vista do sistema límbico inferior, sistema límbico superior, do ponto de vista da espiritualidade, do ponto de vista emocional, do ponto de vista do amor. Vários pontos de vista. E tem muitos outros pontos de vista que podemos avaliar, que estão surgindo, pesquisas novas. doutor Danny Johnson, um destaque para ele. Doutor Danny Johnson dos Estados Unidos é uma figura, é uma pessoa em comum, que durante 20, 25 anos fez uma pesquisa revelando o lado psicológico através da íris. Ele trouxe dos Estados Unidos toda essa pesquisa em 1984, escreveu o livro O Olho Revela. Todo iridologista que se preze deve conhecer essa técnica, essa abordagem, essa metodologia. Ainda que se fale que ele não utilize o raíde, o mapa raíde, o método raíde que ele mesmo desenvolveu, mas utiliza sim. Esses grandes iridologistas, esses pesquisadores, inovadores, geralmente são do perfil agitador. eles apresentam manchas e lacunas na mesma íris. Aqui existem quatro padrões básicos, sendo que o agitador já é a mistura do joia e do flor. Mas, na verdade, existem 12 padrões raíde. Existe o corrente joia, corrente flor, corrente, o agitador corrente, agitador flor, agitador joia, agitador corrente joia, agitador corrente flor, o triplo processador. E já existe um décimo terceiro, que é a mente ultra realizadora. Dentro do campo psicológico, da linha norte-americana, que existe a linha italiana, que também tem abordagens interessantíssimas, nos ajuda a entender a pessoa. Ele olhou durante 25 anos, 20, 25 anos, o olho de muitas pessoas e ele organizou características de cada perfil. Pessoas mais mentais, pessoas emocionais, pessoas extremistas e pessoas muito sensíveis. Esse aqui foi um mapa desenvolvido por ele, um mapa psicológico. Cada área dessa mostra uma característica da linha norte-americana, o método Raid. Muitos europeus não conhecem essa linha, como muitas vezes os norte-americanos não conhecem a pesquisa italiana, a pesquisa alemã. Então, vai se fazendo pesquisa lá, colar, e depois tudo chega no mesmo lugar, na verdade. Tudo chega no mesmo lugar. Abordagens diferentes numa mesma coisa. Não há problema nisso. estudei o método Raid com o doutor Gurudev, onde explica de uma forma maestrina o método Raid. Ele é muito especializado. O doutor Danny Johnson atualmente não dá mais curso de método Raid, mas ele está na árvore familiar, que é um passo além. É um passo além desse método Raid. Por exemplo, só para citar uns exemplos para vocês. Se uma pessoa tiver um sinal na área número 1, é a área do carinho. Se uma pessoa tiver sinais na área número 2, é a área do perdão. Vou mostrar para vocês aqui agora. Esse aqui é um rapaz que eu tirei a fotografia dele e verifiquei que essa lacuna está na área número 1. Olho direito. Olho direito está relacionado com o hemisfério esquerdo, o lado do pai. Uma lacuna no olho direito significa que essa pessoa é carente do lado do pai. Não teve atenção, orientação adequada do lado do pai na infância. E eu perguntei para ele, com certeza, bate totalmente. Ele realmente, o pai é bastante frio e a mãe mais carinhosa. Bom, uma lacuna na área do carinho. faltou o carinho. As pessoas devem aprender a acariciar. Elas têm uma dificuldade nas carícias. Então, na hora do casamento, nos relacionamentos conjugais, terá uma dificuldade nessas questões. Importantíssimo saber disso para comentar com a pessoa. Isso é bem importante. Essa mancha na área número 1 indica para nós que essa pessoa recebeu carinho demais, excessivo, porque os pais eram muito ambiciosos. Então, ela vai ter essa dificuldade também nos relacionamentos, porque será uma pessoa que vai querer trabalhar demais, trabalhar muito, porque ela vai querer conseguir o reconhecimento dos outros através do trabalho. é a área número 1, interpretação raíde. Na área número 2, o padrão de perdão. Nós percebemos que pessoas que têm sinais nessa área, no olho direito, tem a ver com o pai, são pessoas que têm algo em suspenso em relação ao pai. Não perdoam alguma coisa em relação ao pai. Às vezes, elas nem entendem por quê, não sabem de onde que vem. Então, mas têm essa dificuldade. Se olharmos o olho da mãe, muitas vezes podemos notar que há o mesmo sinal. Talvez uma mancha mais clara, um pouquinho deslocada para cá ou para lá, mas estará na área número 2 e essa mãe dirá também que tem algo relacionado ao pai que ela não sabe explicar, mas que incomoda. Porque se a pessoa não resolver isso, ela continua passando de geração em geração. E é nessa instância que o doutor Denny Johnson está agora. Não adianta saber que tem um sinal no mapa raíde. O importante é resolver isso e resolver buscando uma harmonia, um desbloqueio dessas informações com os ancestrais. Então, ele tem feito um trabalho muito bonito em relação aos avós, bisavós, tataravós, da linha do pai, da linha da mãe, tentando recuperar esses padrões e resolver. Esse é o trabalho que está agora, da árvore familiar. É um trabalho à frente. Mas, para entendermos o trabalho que está fazendo agora, precisamos entender onde começou esse trabalho. Não há problema algum. Devemos saber. Ok. esse aqui é um homem, por exemplo, o olho esquerdo dele, uma psora na área relacionada à área 29, que é a área da sinceridade, que tem a ver com a fala. Na parte clínica, está na área das cordas vocais, na área da garganta. E essa outra psora, que está no olho esquerdo, também na área da sabedoria, que é a área da fala adquirida no mapa clássico, no mapa clínico. Pessoal, eu conheci esse homem. Esse homem, ele é um professor, ele é um palestrante, ele apresenta programa de TV, enfim, ele tem essa questão da fala. É o olho esquerdo, então, está marcado pela mãe. A mãe era muito disciplinadora. Sinais na área da fala adquirida indicam que essa pessoa, esse rapaz, ele recebeu muitos nãos, muitos cala-boca, durante a infância, e ele foi bloqueando essa fala. Porém, ele se viu na questão de desenvolver um certo perfil agitador, porque ele tem lacunas e psoras, não é aquele agitador, mas é, de uma certa forma, um agitador, no sentido de desenvolver características profissionais, de conseguir se manifestar estar no mundo, por isso que ele tem na área da voz, da vocação para a voz, ele tem uma psora marcada aqui. Interessante o método Raíde para se entender as vocações. A eridologia tem uma base embriológica, tem uma base embriológica, então os sinais na íris que eu falei para vocês não surgem do nada. Da união do óvulo e do espermatozoide foram surgindo essas estruturas embriológicas, amórola, blástula, gástrola, não sei se alguém é da área da saúde, da fisioterapia, medicina, enfermagem, estuda-se tudo isso durante o primeiro ano do curso. E daí, esses três folhetos embrionários, ectoderme, endoderme e mesoderme, irão originar estruturas no corpo que têm em comum o mesmo tecido embrionário e que vão formar as estruturas na íris. Como, por exemplo, essa região central que nós chamamos de estômago e intestino, elas vieram da endoderme, que é uma região lá dos três folhetos embrionários, que forma, geralmente, o tubo digestivo. Aquelas estruturas ali da ectoderme, que vão formar o tubo neural, essa parte cerebral na íris, tiveram origem nessa estrutura embriológica que vai formar a pele também. Então, a pele e a estrutura cerebral têm origem de ectoderme e o tubo digestivo da endoderme. Isso aqui é bastante complexo, mas dá para a gente entender bastante a origem do mapa da íris. Aqui nós temos, como eu falei para vocês, o estômago lento, intestino sujo, um perfil de introversão, uma pessoa com vontade tremenda de comer doce, uma deficiência de cromo e a tendência de glicemia, que nós chamamos de hipocloridria digestiva, estômago lento. Na natropatia, a gente costuma passar, por exemplo, clorela para essa pessoa. Clorela e a iridologia sempre estiveram muito juntas. O doutor Bernard Jensen, que é um dos grandes iridologistas nos Estados Unidos, faleceu há pouco tempo, em 2004, se eu não me engano. Ele escreveu um livro chamado A Joia do Oriente e essa joia do oriente é a clorela, é uma alga que tem a capacidade de desintoxicar a matriz extracelular. A clorela é básica para essas pessoas em vários protocolos. Eu praticamente passo para todos os pacientes a clorela, juntamente com o Oxygen Plus, que é a terapia com oxigênio líquido, que vai fazer essa limpeza da matriz extracelular. Azedoária, que é uma planta, é uma raiz que ajuda a ativar a digestão. O suco de aloe vera também é muito recomendado. O vinagre de maçã é básico, de preferência orgânico, fermentação natural. A pimenta caiena, a pimenta dos indus, chayenes, ela ativa também a digestão. Plantas medicinais como gengibre, cravo, canela, boldo, alecrim, casca de tangerina, suco de limão. Tudo isso, a gente passa dicas no curso, no módulo 5, como tratar cada desequilíbrio do ponto de vista clínico. Porque as pessoas, elas querem levar uma receitinha, né? Mas a gente chama de recomendação terapêutica. A gente estudou, a gente sabe que funciona, que vai atuar bem para a pessoa. medicina popular, isso no Brasil não tem como, né? Vários curandeiros utilizam plantas e alimentos e recursos, mas nós vamos recomendar e utilizar com propriedade, porque a gente sabe como funciona. No curso, a gente também vai explicar a terapia flodíris, né? Vamos ter também alguns florais específicos que a gente não vai passar com os olhos fechados na cegueira. vamos saber exatamente para que situação vamos passar. Como proteção e equilíbrio, portal do tempo, vital harp, complexo vitamínico mineral, oxygen plus, master, as OPIs adequadas para cada pessoa. Vamos passar e você saberá utilizar porque você terá a formação. É diferente de alguém ouvir falar que é bom, vai tomar tal produto. Isso não é legal, né? Como eu falei para vocês, existem várias constituições iridológicas, né? Aqui as várias OPIs, são fotos, praticamente todas as fotos que eu tirei no consultório. Tá? Isso aqui é um mapa das constituições. aqui a OPI, OPI número 1. Aqui nós temos a pessoa que tem uma tendência a desequilíbrios imunológicos bastante grande, uma pessoa com carência de manganês, uma tendência a quadros alérgicos, a doenças autoimunes. E pela medicina chinesa, é uma pessoa madeira. Madeira sempre tem que cuidar com fígado e vesícula, né? Quando a OPI... Essa aqui é uma foto de um professor meu cedido, o doutor John Andrews, uma foto de microscópio, uma foto belíssima, mostrando essa camada em volta da pupila que todos temos em maior ou menor grau. Essa daqui, ela tem uma espessura muito maior que 280 microns, tem uma espessura bastante grande, em que nós conseguimos ver até elefantes aqui em cima. Esse sinal chamado sinal elefante, realmente, dentro da morfologia, que significa a pessoa que tem o eixo do estresse, o eixo HPA, o eixo do estresse significa que a pessoa ela tem uma susceptibilidade maior a ter problemas se o estresse passa do limite. Tá? É uma hiperatividade do sistema imunológico. Também indica uma pessoa com uma memória muito grande, uma memória emocional muito grande, memória de elefante, né? Esse sinal ele foi batizado pelo doutor John Andrews, sinal elefante. Dentro da morfologia da ópio, nós temos também o link hepático quando temos a letra N, né? A letra N na orla pupilar interna, isso aqui é perto da pupila, isso aqui indica para nós que deve dar uma atenção ao fígado da pessoa. O fígado, ele se manifesta exteriormente através dos olhos. Então, coceira no olho, olho lacrimejando, olho seco, qualquer problema no olho, né? Tem a ver com o fígado, desequilíbrio hepático. E se a pessoa for da ópio número 1, mais ainda, muito mais, né? Então, devemos prestar atenção aos sinais da medicina chinesa. Nós também vemos noções básicas dos cinco elementos no módulo 4 do curso. Também estudamos no módulo 9 a fisiognomia, né? Os órgãos aqui representados no rosto. Também estudamos um pouquinho do que é um rosto quadrado, um rosto circular, um rosto oval, né? Estudamos também esses aspectos, né? Maravilhosamente ensinados pelo doutor Clodoaldo, né? Doutor Daniele Lorito e tantos outros, como Cristina Cairo, que explica também sobre o corpo fala, né? Muito interessante esses aspectos, né? Do rosto. Porque devemos avaliar a pessoa que chega no nosso consultório não só se concentrando no olho, mas devemos olhar o jeito que a pessoa se porta, como que ela senta, como que ela entra na sala, como que ela sorri, como que ela olha, né? aonde que ela deixa a bolsa, se ela segura a bolsa com ela, mostra insegurança, se ela coloca a bolsa na cadeira do lado, isso indica que ela está confiante, está segura, está se entregando para o terapeuta, né? Como dizia o doutor Hipócrates, né? O grande médico grego, Nunca deixe uma pessoa convencer-vos a curá-la antes que ela entregue a sua alma para ser curada. Se uma pessoa não se entrega a você, terapeuta, ela está assim na consulta, está presa, travada, enquanto você não abri-la, não adianta, o tratamento ela nem vai fazer, inclusive. É, é um trabalho, é um trabalho grande você ganhar a pessoa, né? Abrir as portas secretas, a caixa preta para que ela se entregue para ser curada. Isso aqui é um sinal mostrando a acidose orgânica, né? Muitas psoras, o fígado da pessoa vai muito mal. A matriz extracelular muito intoxicada. Isso aqui é um caso de esteatose hepática. Isso aqui é um caso de mágoas, ressentimentos mostrados pelo pterígio. O pterígio, ele indica pessoas muito magoadas, pessoas muito ressentidas, alterações hepáticas, né? Isso aqui foi um caso de uma menina com enxaqueca crônica. E a Iris nos mostrou. Isso aqui foi um dos meus primeiros atendimentos. Eu guardo a foto até hoje. Hoje já sei muita, hoje já consigo ver a Iris dela com outros ângulos. Mas na época eu só soube perguntar isso aqui para ela. Primeiro, né? Eu comentei uma série de coisas. Comentei, não sabia dessas mamilações na época, não sabia. Sabia dos anéis de estresse. Há 10 anos atrás tirei essa foto e guardei até hoje. não sei porquê estava nos arquivos até hoje ainda. E muitos outros casos interessantes, mas eu perdi, né? De mudar de computador, de note para cá, para lá, mas essa eu ainda conservo. Interessante. E daí, esse raio solar, ele está indo para a área do fígado, tireoide, área da mama, etc, etc, etc. Área da hipófise, área da pineal. Mas esse sinal me chamou a atenção porque é um sinal que é longo e passa um anel de estresse por cima e essa aqui é a área do fígado, exatamente na área clássica do fígado. Quando eu comentei com ela que havia um veio de toxinas indo em direção ao fígado, ela falou, e esse sinal aqui na suprarenal, essa entrada na suprarenal. Na época, eu não sabia desses assuntos de cronorísquio, não sabia perguntar, enfim, mas sabia que havia desequilíbrio na parte de suprarenal. Eu sou especialista na parte clínica porque eu trabalhei durante muitos anos só focado na parte clínica. Há pouco tempo eu me abri para a parte psicológica, para a parte emocional, eu me especializei em ver a parte clínica, me especializei como sendo um clínico geral da aridologia, como um clínico geral. Por isso que eu me especializei em ver a causa na íris do problema que a pessoa estava passando a nível de corpo, somente a nível de corpo. Mas acaba dando um reflexo na parte emocional, a pessoa se sente mais alegre, mais feliz, dorme bem, fica mais humorada, mas muitas vezes não vai em aspectos mais profundos, você trabalhar só aspecto clínico, você trabalha só aspecto sintomático, a gente tem essa consciência totalmente. Mas enfim, eu passei um tratamento para a área de fígado com alimentos hepatoprotetores, como rabanete, como berinjela, cataplasma de barro na área do fígado, chás, hepatoprotetores, nossa, canalizei para desintoxicação. A menina tinha enxaqueca todos os dias. Fazia a faculdade da arquitetura e todo dia de manhã para a faculdade, dor de cabeça. À noite, na hora de dormir, dor de cabeça. Eu não entendo como essa pessoa aguentou ficar tanto tempo. E remédios na bolsa, direto, neusaldina, direto. Depois de dois meses de tratamento, já era. A enxaqueca que ela tinha era de origem hepática. e ela tinha umas olheiras aqui também, cabelo comprido, escuro, a pele mais morena, mas, mesmo assim, a pele morena, essa região se destacava, essa região mostra o fígado. Interessante. Uma abordagem simples da íris que nós podemos ajudar muita gente, só que se nós soubermos mais, podemos ajudar mais. Vejo que na esclera esse sinal aqui é um sinal engancho, eu nem sabia na época, um sinal engancho, que tem a ver com esse sinal na suprarenal. Aqui uma imagem de uma pessoa OPI número 2, nós chamamos de OPI número 2, terreno infeccioso, é quando a pessoa apresenta a orla pupilar interna com uma espessura de 74 microns a 249 microns, mais ou menos. uma deficiência de cromo mostrado pelos pigmentos e os grãos de pimenta, a imunidade mais baixa aqui também, sendo mostrado pelo rosário linfático, a imunidade mais baixa. Aqui nós temos uma OPI número 3, uma pessoa que tem um terreno distônico, uma pessoa muito ansiosa, bipolar, tendência à bipolaridade. aqui uma pessoa OPI número 4, com carência de cobre, ouro e prata na íris, no corpo, aliás, no corpo, uma tendência a esses minerais em baixa no corpo, uma tendência a problemas neurológicos. Esses pigmentos se separando aqui da orla pupilar, se chama de dispersão de pigmentos, foi verificado que a orla pupilar precisa de vitamina C na sua formação e quando há dispersão de pigmentos, indica que há carência de vitamina C gestacional. Podemos suplementar para a pessoa que muitos processos melhorarão na pessoa. Nós podemos verificar alergias digestivas, como é o caso da intolerância ao glúten, da intolerância à lactose, mas principalmente ao glúten, quando nós percebemos criptas dentro do colarete. Nós também podemos perceber quando há essas alterações de cor que ocorrem uma alteração do sistema imunointestinal, podemos verificar essa tendência também. A disbiose, quando apresenta esse laranja central, como eu já falei para vocês, essa disbiose, também nós percebemos essa tendência à alteração de açúcar no sangue e ao estômago muito lento. Isso leva a alterações imunológicas, isso leva a pessoa a não poder comer mais nada de um certo alimento que ela já tem alergias. Veja que a íris não mostra diagnóstico, mas ela mostra um panorama propício para. As bolhas conjuntivais na esclera também nos mostram que há processos alergênicos no corpo. Há substâncias gerando estaminas, elevada atividade de estaminas no corpo. As bolhas conjuntivais. A elevada atividade de macrófagos no intestino, mostradas pelas mamilações, nós podemos perceber isso aqui também, são vários mamilos. Isso aqui é muito comum em pessoas que tomaram vacina e tiveram reação à vacina. Muito comum em crianças que tomaram também antibióticos e apresentam esse tipo de sinal. A hiperpermeabilidade intestinal que leva também a essas reações de alergias. O futuro da eridologia, pessoal. O futuro já estamos terminando, tá? Vocês estão cansados aí, como é que está? Está tudo bem? Está tudo joia? Está todo mundo confortável, anotando aí uma série de coisas, acrescentando na sua prática clínica? Então, tá bom. Ótimo. Eu já respondo sua pergunta, tá, Yuri? fez uma pergunta que eu já respondo, tá? O futuro da eridologia, como eu falei para vocês, caminha, né, caminha para a a orla pupilar interna. Como o doutor Silvano Esguario comentou, o futuro caminha para a pupila. Doutor John Andrews falou que o caminho é para dentro da orla pupilar interna. Essa área da orla pupilar interna é mais aceita pela medicina, há uma facilidade maior em se aceitar, porque essa camada feita de melanina, ela está ligada à retina, ao nervo óptico, né, à estrutura retínica. Então, você consegue ter acesso a várias tendências genéticas por isso daqui. Por exemplo, quando a OPI é em estaca, isso aqui nos indica também as alergias, às intolerâncias alimentares. O sinal S na orla pupilar interna, isso aqui são fotos com microscópio, né? O sinal em S, ele também nos mostra essa tendência que nós temos a esses problemas de prolactina na íris, né? Esses problemas de prolactina também nos dão uma tendência muito forte para certos problemas. Para os hidrologistas antigos, que têm aquelas máquinas pequenininhas, não se consegue pegar isso, mas de jeito algum. Com máquinas grandes, que nós temos recomendado no curso, uma máquina profissional da Sony e uma lente adequada, com uma iluminação boa, você consegue, eu tenho conseguido pegar isso. Com microscópio, você também consegue pegar, algumas vezes sim, às vezes não, depende da iluminação que você coloca. Uma lâmpada de fenda também é interessante, né? Problemas com prolactina, também a tendência de pessoas serem muito idealistas, problemas com a anorexia, tendência, né? Para a anorexia. Olha aí. Existe um estudo da eridologia chamado eridologia celular. A eridologia celular mostra que a orla pupilar interna revela o DNA, o genótipo, os SNPs. Hoje, a genética está estudando os SNPs. Já o colarete revela, então, a região para fora, a matriz extracelular e, para dentro, até a pupila mostra a célula. Então, é como se fosse o núcleo da célula com o material genético e até o colarete à própria célula, com as mitocôndrias, com as estruturas celulares. Por isso que, se tiver problemas próximo ao colarete, vai estar afetando o ciclo de Krebs. Existe um mapa do ciclo de Krebs desenvolvido pelo Dr. John Andrews, que é chamado, então, o estudo da eridologia celular. Tá? Alterações aqui nesse ciclo de Krebs geram uma série de tendências bioquímicas no corpo e tem aspectos também emocionais aqui envolvidos. A cronoiridobiologia é o cronorísquio, técnica excelente de verificar o tempo de risco na íris, onde se vê como um relógio no sentido anti-horário, o tempo da pessoa, o tempo de risco, onde há um chamado do grande arquiteto para que a pessoa volte a seu projeto de vida. Muitas vezes é revelado como um sofrimento, uma experiência de traição, uma experiência de separação, uma experiência de morte de alguém na família, um acidente automobilístico, uma mudança de emprego, mudança de cidade, etc, etc, etc. É uma técnica que estudamos no módulo 9 do curso, bem detalhadamente, onde verificamos o trauma na íris e se esse for relevante, a partir dali aconteceu o problema de saúde, vamos até uma vértebra relacionada na coluna, passamos um gel floral num certo local da vértebra que temos que aprender no curso certinho, e depois, aliás, são em três locais no corpo, duas vértebras na coluna e um no timo na parte da frente e também a pessoa vai tomar o floral portal do tempo que é da terapia flor de íris para ir trabalhando a reinterpretação do trauma através da terapia ager, isso tudo a gente explica bem direitinho no curso, bem organizadinho, com autorização do centro Ravid, depois vocês fazem uma prova, todo um teste para ver se vocês serão aprovados e receberão o certificado por eles, né? Curso bem sério, não podemos sair por aí fazendo coisas sem saber o que estamos fazendo. Aqui nós temos um sinal de uma introflexão, essa introflexão está mostrando, por exemplo, um trauma na hora do nascimento, na hora da fecundação ou também aos 60 anos de idade, que é quando a pessoa cumpre a segunda volta que é a volta no útero da terra. A primeira volta é no útero da mãe. Ok? Vou mostrar para vocês um exemplo. Se nós consideramos aqui os 0 anos nascimento, até aqui, quem já estudou matemática deve lembrar que temos os 4 quadrantes. Aqui, os 15 anos, aqui, aos 30 anos. Então, aos 18 anos, essa entrada aqui mostra para mim que algo muito relevante aconteceu ali. E quando eu perguntei para esse rapaz o que aconteceu aos 18 que te marcou, ele falou, simplesmente, eu fui preso e fiquei durante anos preso, muitos anos. eu não lembro agora a idade que ele veio para a avaliação e não lembro o tempo que ele ficou preso, mas ficou marcado ali esse evento traumático. E, de uma certa forma, a gente está estudando agora mesmo com os alunos do curso de 2015. Estamos no módulo 9, que é o módulo cronorísquio, e na última aula, as aulas são sempre terça e quinta-feira à noite, e na última aula eu falei para eles do tempo Aion, o tempo Cronos e o tempo Kairos. São os três tipos de tempos e aí está mostrado para essa pessoa, possivelmente, o tempo Kairos. É o tempo oportuno, escrito pelo Dr. De Celso Batelo, o livro Kairos. Mas é um livro bem avançado, tá? Recomendo que quem for comprar, compre, por exemplo, o Iridologia Total. Esse Iridologia Total está esgotado e não vai ser mais editado. Nós temos aqui no Instituto alguns exemplares ainda. Quem quiser, nós podemos passar. Um outro livro que eu recomendo é o Iridologia Iris de Agnose, do mesmo autor, do Celso Batelo. Livro muito bom também. ele é como se fosse uma oitava nesse livro Iridologia Total. Eu tinha esses livros aqui na mesa. Existe um livro também chamado do Ginter Lindemar, Manual de Iridologia. Olha, para quem gosta de fundamentação científica, médica, esse é o livro. É Iridologia Alemã. Nossa, extremamente complexo. terminologias assim que... Uau! Bem científico. Muito bom. Esse aqui é um livro bem atual também de Iridologia, Iris and Poplar Signs, do Dr. John Andrews. É um livro extremamente completo, porém, não tem tradução para o português ainda. Ele está com o projeto de traduzir para o português, mas até agora não temos ainda. Mas uma linguagem técnica fácil de entender mesmo em inglês. Ok. Essa mulher aqui, aos 20 anos de idade, ela soube da traição. Soube de um processo de traição. Isso aqui ficou marcado na vértebra da coluna dela e estava com certeza originando todos os problemas de saúde que ela tinha até o momento e que veio ao consultório reclamando que queria resolver. Porém, para ela, não foi só tratamento de tirar sintomas, foi tratar a causa, porque a causa estava ali. O que aconteceu ali ainda estava atravessado. importante tratar nessa mulher essa situação. A terapia flor de íris, então, como eu falei para vocês, nesses casos ela revela o caminho, ela revela a luz no final do túnel. É baseado na flor de íris germânica, trazida pelo centro Ravidi, em união com o centro Dórimo na Itália, as essências estoque, portal do tempo, proteção e equilíbrio, que nós vamos somente saber passar quando tivermos uma formação adequada. E, nesse caso, nós vamos tratar esses traumas. Ok? Algumas mudanças, pessoal, que eu quero mostrar para vocês. Esse caso aqui foi um caso de câncer, e essa pessoa com câncer, em julho de 2009. Notem a opacidade nas fibras da íris. Não se conseguiu até tirar uma fotografia boa porque a pessoa tinha um líquido na frente aqui que lubrificava e ficava esse opaco porque era uma pessoa que estava extremamente doente. Três meses depois, agosto, setembro, outubro, exatamente, três meses depois, notem como ficou a íris dela com o tratamento de desintoxicação, de reforço imunitário, notem a primeira coisa que a gente vê na íris depois de um tratamento é a mudança na cor, é a mudança na tonalidade das fibras, na vivacidade das fibras. Interessante, né? Alguns casos clínicos para nós terminarmos a nossa explanação de hoje. Essa pessoa, por exemplo, ela tem doenças na bexiga, esse amarelo, esse alaranjado, essa região da pele, há muita intoxicação nessa área urogenital. A gente recomenda, por exemplo, clorela, um composto chamado fitorrenal, que é um composto de plantas, extrato de plantas, para atuar na área renal. O óleo de copaíba é fantástico nesses casos. A unha de gato que reforça a imunidade. Hoje, já temos o cogumelo real, que atua nessa parte. Já temos o oxigênio plus, que faz uma desintoxicação incrível. Já temos a seiva do Amazonas, chamado sangue de dragão, que também levanta a imunidade maravilhosamente. Hoje, nós temos o extrato de própolis concentrado, que também atua maravilhosamente. Temos a vitamina C numa grande quantidade que podemos passar para equilibrar esses aspectos e plantas medicinais para fazer chás para essa pessoa. Pessoal, são ideias de protocolo que nós explicamos no curso. Um outro caso, por exemplo, a hipertensão. Nós observamos hipertensão quando observamos um raio solar no olho esquerdo na área da pressão do ego. E note que também tem sinal na área cardíaca. Essa pessoa, ela tinha a pressão alta devido ao emocional e devido à área cardíaca. Ok. Podemos recomendar para hipertensão, além de tratar o emocional, o cronorísquio. Devemos tratar com clorela, o óleo de alho, lecitina granulada, dolomita, óleo de geme de trigo, DHA, prímula, vitamina C, vitamina E, a cura do limão, usar muito alho, muita cebola para limpar as artérias, o pepino, chuchu, pera e maracujá são alimentos que são hipotensores, eles baixam a pressão arterial, plantas medicinais como sete sangrias, folha de oliveira, alecrim, pimenta caiena, camomila, funcho, capim-limão, folha de chuchu, azevinho, carataegos, valeriana, são incríveis, não que vamos passar tudo isso, pessoal, mas são dicas que nós vamos passar de acordo com a situação, de acordo com o momento, com a prioridade que nós vamos dar para a pessoa. Devemos verificar, no caso de hipertensão, a área do coração, a área dos rins, a área da circulação e a área do sistema nervoso. respirar profundamente faz baixar a pressão rapidamente. Vou mostrar um caso clínico para vocês completo. Notem essa flecha amarela e notem essa flecha vermelha. A flecha amarela, ela é uma lacuna, é uma pessoa emotiva, é uma pessoa que dentro dos estudos do octógono irídio, faz parte da micossemiótica irídia, a linha italiana, uma lacuna na área do ousar, é uma pessoa muito ingênua nas questões sociais. A flecha vermelha indica alterações celulares, tecidulares da mama, porque está no mapa da zona pupilar. É uma mulher 60 anos, uma íris biliar, banda do sistema nervoso autônomo constricta, por isso, ela tem uma genética dominante materna, a orla pupilar interna do tipo 3, então, é parcialmente atrófica ou distônica, por isso, que é uma tendência a problemas hormonais, a área da mama foi destacada, ela tem uma lacuna na área do ousar, já comentamos, uma hipocloridria digestiva, tendência hernia de ato, notar a introflexão lá no olho esquerdo dela, deixa eu voltar aqui para vocês, não ficou boa, ah, tá, no olho esquerdo não ficou boa, mas no olho direito nós conseguimos notar aqui essa introflexão na área da válvula cárdia também, tá, ok, e é um perfil corrente-flor, pelo método Raide, ela é do perfil corrente-flor, dentro da pesquisa da zona da nova topografia da íris, na zona pupilar, nós temos na área número 1 a área da mama, então, sinais, é como eu mostrei para vocês naquele mapa da eridologia clássica, né, que eu coloquei lá no início da palestra, a área da mama direita nós notamos aqui, a área da mama esquerda nós notamos aqui, isso aqui foi um trabalho conjunto, doutor Daniel Lorito e doutor John Andrews, quem quiser esse mapa nós temos nós temos como consegui-lo, né, na verdade ele está dentro do livro de micossemiótica oftalmica, doutor Clodoaldo Pacheco, excelente livro inclusive, que fornece muitas informações interessantes, se vocês quiserem nós conseguimos o livro para vocês também, tá, esse mapa nós disponibilizamos no curso também para os alunos, mapa cedido pelo doutor John Andrews na Inglaterra, tá, caso número 1, a queixa principal dessa pessoa era ansiedade, peso, intestino e má digestão, segundo o Cronorísquio, a idade da pessoa, 60 anos, nós devemos atuar na cervical número 1, passaram gel de floral na cervical número 1, baseado nos estudos da coluna, aos 57 anos, ela comentou que ela soube da filha homossexual, isso foi terrível para ela e marcou muito, e nesses três, né, últimos anos, ela anda sofrendo muito, o aumento de peso aconteceu, a ansiedade, dificuldade de dormir, má digestão e tudo mais, o tratamento para ela, ah, aos 42 anos, aos 35 anos, ela teve aborto, na verdade, aos 42, quase um aborto, e esses sinais, eles apareceram na íris dela, deixa eu voltar aqui na íris para que vocês vejam o sinal correspondente, ah, não, eu coloquei na imagem seguinte, desculpe, eu vou passar para vocês depois, tá, eu coloquei em uma imagem mais à frente, aqui, 60 anos, voltando, 57 anos, algo aconteceu com ela, ela soube da filha homossexual, voltando mais, 42 anos, ela teve quase um aborto, e aos 35 anos, ela teve um aborto, aconteceram outras coisas, mas essas foram as mais relevantes que ela lembrou, essa mulher, depois, bom, com o tratamento, com o portal do tempo, proteção e equilíbrio, o Master, OP3, Oxygen Plus, chlorela, vinagre de maçã, duas colheres antes de cada refeição, pimenta caiena, psyllium, para o intestino, o suco verde, alimentação desintoxicante, com baixa caloria, porque ela queria perder peso, fitoterapia baseada em chás, para uma desintoxicação, esse aqui é o mapa que temos para ajustar aqui nas vértebras da coluna, ela eliminou 6 quilos no primeiro mês, quando retornou, e mais 6 quilos quando fechou o segundo mês, a digestão melhorou muitíssimo, ela comentou, ainda ela usa o vinagre de maçã e a pimenta na comida, o intestino funciona hoje, todo dia, duas vezes ao dia, antes era a cada 4 dias, quanto a situação com a filha, não é que ela tenha dado permissão para isso, mas ela reinterpretou, ela consegue ver de uma outra forma, ela conseguiu enxergar de um outro ângulo, hoje ela consegue conversar com a filha normalmente sobre o assunto, com muito amor, e até parece que ela não está mais levando tanto a sério aquela tendência ao homossexualismo, parece que foi uma confusão, enfim, mas o importante era que a mãe não ficasse com aquele peso, e ela realmente conseguiu isso, não ficar com aquele peso, ou seja, a terapia aflodida, o tratamento, ele promove na pessoa uma mudança no sentido de reinterpretar o evento traumático através da terapia da terapia de reinterpretação da verdade, né? Um caso 2 que eu quero mostrar para vocês é um caso de desintoxicação da matriz extracelular. notem o olho da pessoa antes, notem a cor e notem a cor depois, dois meses depois. Pessoal, essa diferença de cor que nós notamos, deixa eu voltar aqui para vocês, olhe a foto antes, olha o azul acinzentado, cadê o azul brilhante desse olho? Esse amarelado, opaco, sem vida, ela nunca fez uma desintoxicação. E olhe só depois, é a primeira coisa que a gente nota depois de um tratamento, com terapia com oxigênio, com clorela, com chás, com suco verde, tudo clareia. Né? É a primeira coisa que a gente nota. Um outro caso muito interessante para fechar a palestra de hoje é mostrar para vocês esse caso aqui. Uma pessoa OPI número 2 hipotrófica hematógena, porque ela tem o olho marrom e é marrom do tipo 1 porque tem o marrom do tipo 2. Corrente sensível, uma pessoa eneatipo número 2, é uma pessoa doadora de amor, mas exige também, típico do corrente também. Gerotoxon ou arco corneano, que é o arco formado, na verdade, na córnea, ele é um arco que indica envelhecimento circulatório, envelhecimento das artérias. No dia da consulta, então, ela estava com 50 anos de idade, atendi ela começo do ano passado, 50 anos, eu perguntei para ela, 50 anos é mais ou menos aqui, né? Eu fui voltando e perguntei, o que aconteceu aos 45 anos e o mais curioso, quando ela falou que aos 45 anos o marido dela ficou muito doente, muito doente e a partir daquele momento o colarete, olha só como é que ficou, reto, linear, o colarete linear, ele indica que há uma tendência à disglicemia, alteração de açúcar no sangue e a partir dali começou a subir o açúcar no sangue. Curioso, né? O trauma, aqui está a causa do açúcar desequilibrado. A medula cerebral é um gatilho, porque a medula ela regula o pâncreas, que regula o açúcar no sangue. O tratamento dessa pessoa foi atuar na coluna na cervical 6 e na dorsal número 3. Pessoal, eu vou dedicar os últimos minutos para falar do que a gente vai estudar nesse curso de Heredologia, um panorama geral. No módulo 1 do curso, o curso começa dia 5 de abril de 2016. Nós temos um curso intensivo em julho de 9 dias que equivale a 6 módulos do curso completo. O nosso curso está montado dessa forma. Nós teremos a Heredologia Clássica e a área cerebral, estudando especificamente detalhes da área cerebral. Aqui, por exemplo, o avô desse rapaz. Esse rapaz foi encaminhado pela psicóloga da clínica onde eu trabalho para um tratamento conjunto, porque ele tinha bipolaridade. e quando eu vi esse sinal aqui, esse sinal ele indica na área cerebral tendência a bipolaridades. E ele comentou que o avô dele também tinha bipolaridade. Módulo 1 vamos estudar o mapa, vamos ficar craques no mapa, vamos trabalhar os sistemas, vamos estudar o histórico e vamos estudar a área cerebral em detalhes. tanto do lado psicológico como do lado clínico. No módulo 2 vamos estudar aqueles tipos de lacunas, lacuna gigante, lacuna medusa, lacuna fava de mel e muitas outras lacunas. Vamos estudar também ainda os sistemas na íris, sistema digestório, sistema glandular, sistema endócrino, desequilíbrios e a banda do sistema nervoso autônomo, tipos de banda do sistema nervoso autônomo. No módulo 3 vamos estudar os sinais fundamentais dentro da eridologia. Sinais estes como a psora, como o anel escamoso, como a hipocloridria, como o arco corneano, como o arco senil, as anéis de tensão. Tá? Módulo 3. Módulo 4 vamos estudar as constituições eridológicas, a especificidade de cada uma delas, como reconhecer e as características físicas e psicológicas delas e os tratamentos alimentares mais adequados. E ainda dentro desse módulo vamos estudar as diáteses, as OPIs e como tratar essas OPIs. Nesse módulo ainda tem a medicina chinesa, noções dos cinco elementos. No módulo 5 vamos estudar a naturopatia, os tratamentos naturais, alimentação, suplementos, argila, água, florais, plantas medicinais, medicina quântica vibracional. Tá bom? sinésio-terapia e muitas outras dicas. Neuroacústica, musicoterapia, etc, etc, etc. No módulo 6 nós convocamos todos os alunos para uma aula prática. porque os cinco primeiros módulos são online. Você assistirá na sua casa, no seu escritório, utilizando esse mesmo formato que vocês estão vendo aqui, que vocês estão assistindo aí. Eu entro nas aulas ao vivo explicando, detalhando, respondendo perguntas, mas no módulo 6 se faz necessário um final de semana, sábado e domingo, das oito às cinco da tarde, estudarmos, fazermos práticas um com o outro. Vocês já terão assim, qualidade, vocês já terão a capacidade de avaliar a íris do colega do ponto de vista físico e do ponto de vista de tratamentos, montar os tratamentos. Ok? Vamos orientar em relação à máquina, lente, software, lupa, lanterna, mapas diversos. Tá bom? O curso intermediário se divide em módulo 7 até o módulo 11. O módulo 7 é o método raíde, o lado psicológico. Estudamos aqui a mitologia grega e estudamos também os perfis, os 12 perfis psicológicos, o mapa raíde. No módulo 8 estudamos o octógono irídio. Aqui já estamos entrando no segundo módulo dentro da microsemiótica irídia. O primeiro já foi falado com as diates e as constituições. Aqui entramos nos estudos do octógono irídio. Destacamos as características de cada uma dessas áreas e estudamos também já a pupilologia, os achatamentos pupilares, seus reflexos a nível físico e também estudamos os eneagramas, os eneatipos. Eneatipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Já é um segundo estudo da microsemiótica irídia. Também faz parte da microsemiótica irídia estudarmos no módulo 9 o cronorísquio, a terapia portal do tempo, que é quando estudamos aqui, por exemplo, os traumas na íris, o ângulo de Fuchs, o abaixamento ou elevação do ângulo de Fuchs, que é quando aprendemos a passar o proteção-equilíbrio, o portal do tempo e a tratar o trauma na coluna. Esse é o módulo 9. Módulo 10 é a interpretação multidimensional dos sinais. Daí que estudamos o que significa um raio solar a nível espiritual, a nível do amor, a nível emocional, as lacunas, etc, etc, etc. E no módulo 11 estudamos o amor. Onde está a maior deficiência de amor da pessoa? Onde ela está impedindo que Deus, que ela chegue a Deus? O que está impedindo? O que está servindo como obstáculo? O que está impedindo? Estudamos o amor, os arquétipos como arquétipo de cura e também já fazemos a aula prática na coluna vertebral onde um professor, o doutor Mauro Gemelli entrará durante duas, três horas para explicar a anatomia palpatória e também vamos ver na coluna um colega do outro, um trabalhando com o outro, trabalhando o cronorísquio e aprendendo a aplicação do gel no timo e nas vértebras da coluna. No curso avançado vamos estudar então a heredologia moderna com o mapa da zona pupilar, módulo 12, os sinais da morfologia pupilar. no módulo 13, os eixos iridológicos, o mapa da dinâmica emocional do colarete. No módulo 14, vamos estudar a íris marrom em detalhes, a íris hematogênica e os sinais pré-cancerígenos na íris, como a lacuna escada, que é um sinal pré-cancerígeno. Aí temos uma atenção especial para poder ter uma visualização, não que vamos falar para a pessoa de acordo com o caso também, podemos ou não falar, mas vamos estar sabendo do panorama. e o último módulo do curso que é a última aula prática, avaliações finais, onde os alunos vão avaliar uma pessoa fora da turma e vão apresentar casos, estudo de casos que fizeram durante o curso e terá uma prova final, é uma aula prática, ou seja, dos 15 módulos, os três módulos são práticos, os outros 12 são online, no formato que nós estamos tendo aqui, só que são aulas de uma hora e meia, senão cansa bastante e acumula muito, vocês ficam cansados, é sempre das 8 às 9 e meia, terças e quintas. O curso intensivo, ele é em julho, 9 dias, ele envolve a heredologia clássica, lacunas, sinais fundamentais, constituições e OPIs e a naturopatia. Nós não abordamos a parte psicológica nesse curso intensivo em julho, mas, esse tipo de curso é para quem não consegue se concentrar tendo aula online, precisa estar na turma fazendo perguntas, precisa interagir com o seu caderno, com o seu livro, ao vivo e que consiga sair 9 dias do seu trabalho e da sua cidade. Então, esse curso é voltado para esse tipo de público. Ao terminar os 9 dias no módulo 6, esse ano passado a gente até conseguiu formar uma turma, porque a maior parte está querendo online, porque não tem gasto com hotel, com avião, enfim, tudo mais e assiste no seu local de trabalho, não em sua casa, enfim, mas tem que ter disciplina, senão você não consegue acompanhar. A turma desse ano que fez em julho o curso intensivo, ao terminar o módulo 6, eles aguardaram um pouquinho e já entraram no módulo 7 no curso online, porque estava no mesmo momento, entenderam? porque o curso começa em abril, 5 de abril, cada módulo é mais ou menos um mês, então, abril, maio, junho, julho, agosto. A turma começará em setembro o módulo 7 e essa turma de julho termina em julho o módulo 6. então, dá bem certinho para quem quiser continuar o curso na turma online. Como eu falei para vocês, equipamentos, a gente orienta melhor equipamento, melhor software, esse aqui é o melhor software no Brasil que a gente tem, inclusive, para mexer com a questão do cronorísquio, porque no olho fazer isso aqui é complicado, você pode errar facilmente. Eventos, pessoal, sempre existem congressos, simpósios, sempre tem congressos internacionais, esse ano teve em Paris um congresso internacional, John Andrew sempre está também no Brasil dando cursos, é bem importante, bem interessante, ele vai estar em fevereiro de 2016, em Curitiba, inclusive, dando um curso de Heredologia Moderna, congresso de Natropatia, esse aqui foi um congresso que eu palestrei, eu participei também no simpósio de micro-semiótica esses dias, também palestrei um pouquinho, então eventos, pessoal, sempre tem, tá? Então, meu nome é Paulo Solano Rank, eu sou micro-semitista irídio, apresentador de programa de TV aqui em Curitiba, sou químico de formação, natropata, iridologista, esse aqui é o nosso site, cursodiridologia.com.br, iridologiacuritiba.com.br, o Skype, Paulo Solano Cunha Anki, o Facebook, Paulo Solano Rank, o canal no YouTube, Instituto Brasileiro de Heredologia, esse vídeo estará lá, né, possivelmente nos próximos dias, esse aqui é o e-mail para você se inscrever no curso, perguntar informações, inst, brasileirodiridologia, arroba de e-mail.com. Eu apresento o programa de TV na CWBTV todas as quartas-feiras, 19h30, às 20h, esse aqui é o site da TV, até pouco tempo tinha a transmissão em tempo real, né, pela internet, eles tiraram temporariamente essa função, mas logo deve voltar, é um canal local, tá? Pessoal, termino aqui a minha palestra, ufa, falei demais, falei demais muito, né? Tomei todo, até o copo de água, estava ficando com a garganta seca. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Jerry, todo muito interessante, que bom, Jerry, que ótimo. Manuel, valeu, Solano, muito bom, parabéns, que ótimo. Yuri, como diferenciar traços psicológicos com traços físicos em relação à posição das lacunas? Yuri, como eu falei para você, para a turma toda, a íris, ela tem camadas e interpretações, na verdade, a íris, ela é uma espiral, então, quando você vê uma lacuna em uma certa região, você está vendo, você pode vê-la do ponto de físico, mas você também pode vê-la do aspecto emocional, está tudo relacionado, não há diferenciação, está tudo interligado. se uma pessoa, ela tem uma lacuna em uma certa região do corpo e ela, essa lacuna começa a ficar escura dentro e é um aspecto emocional, uma ingenuidade, um lado da pessoa que ela tem muito ingênuo, muito puro, muito inocente em relação a alguma coisa e ela começa a ficar doente em relação àquilo. O que vai acontecer é que começa a afetar o lado físico por causa do lado psicoemocional. Então, as interpretações são justapostas, isso que acontece. José Carlos, o curso iniciante, como eu comentei, inicia 5 de abril com o módulo 1. Pessoal, começamos do beabá, do comecinho. histórico da eridologia, mapa, de onde que vem a íris, como que surgiu o mapa, tudo desde do comecinho. Tá bom? Ok? Se vocês não tiverem mais perguntas, pessoal, eu agradeço a presença de todos, espero ter esclarecido algumas dúvidas, espero ter esclarecido essas questões, dar todo esse panorama do que a íris pode revelar, e, sinceramente, eu não abordei, o que eu abordei foi a ponta do iceberg. Tem muitas, muitas outras coisas ainda para serem descobertas, e muitas outras, muitos outros pontos de vista que podemos enxergar a íris humana. ok? Então, eu termino aqui a minha palestra, continuo à disposição para alguma pergunta, até a próxima, até logo, vocês têm os e-mails, site, podem entrar em contato. e aí,